E pra você que adora os pegas em estrada de terra, saiba que a Copa Peugeot de Rally continua percorrendo o país e empolgando muita gente. Desta vez, o palco é a cidade gaúcha de Bento Gonçalves. Confira! Copa Peugeot de Rally. Oferecimento Brasil Logística e Transporte. E Total Lubrificantes do Brasil. Olá! A Copa Peugeot continua na região sul do país, só que agora entra pela primeira vez em Bento Gonçalves, a capital brasileira da uva e também do vinho. E junto a esse clima serrano, o sol marcou presença e colaborou para que as especiais ficassem com o piso ainda mais liso e exigiu muito trabalho dos navegadores. Os dias 21 e 22 de maio foram marcados por muita ação para quem assistiu de perto a terceira etapa da Copa Peugeot de Rally. E com pouco mais de 100 quilômetros de trechos cronometrados, o final de semana surpreendeu os competidores e exigiu muita concentração para navegar. Tinha trecho de terra batida e tinha trechos que tinha areia solta em cima da pedra, muito liso, muito liso. Eu estava muito liso, estava difícil, as primeiras especiais realmente estavam assim. As segundas melhoraram um pouco, acho que espalhou um pouco a brita, a pedra que estava em cima da pista. Conforme os carros iam passando, formava um trilho. Esse trilho tinha um gripe melhor, você conseguia ter uma aderência melhor. Se você desse qualquer saída a mais do gripe, você entrava no cascalho e aí dava trabalho para segurar o carro, ficava bem liso. Pela primeira vez em três anos, a dupla formada por Rodrigo Mello e Pedro Eurico conseguiu fazer o menor tempo na categoria 206. E as pedras do caminho deram o tempero ideal para os competidores se sentirem em casa nas especiais gaúchas. O piso me ajudou, porque é o mesmo tipo de terreno, o cascalho é predominante lá em Brasília também. Então, isso me ajudou muito, me fez me adaptar bem mais fácil do que os outros que estavam andando a primeira vez também. E longe de ser a primeira vez, Roberto Teodoro e Eduardo Soneca travaram um duelo à parte com os jovens Lucas Arnone e Felipe Costa. Os problemas mecânicos no carro dos irmãos Clécio e Sandro Maestrelli os deixaram fora da disputa nesta terceira etapa. Assim, a quebra do carro de Lucas e Felipe, aliado à experiência de quem conhece o terreno, falou mais alto, com a vitória do carro número 57 pela categoria 207 Master. O Lucas e o Maestrelli andam muito rápido, eles cometem também mais riscos de ficar. Eu tenho uma tocada mais segura, então eu acho que o campeonato está bem disputado. Na 207 Super, Marcos Tokarski e Andrei Karpinski começaram bem na primeira especial, mas Rafael Tulli e Julimar Ferro dominaram os demais trechos cronometrados. A regularidade de Fábio Dallagnol e Gabriel Morales garantiu a dupla o segundo menor tempo. E ao confirmar o favoritismo na primeira metade do campeonato, os competidores do carro número 4 já pensam na estratégia para vencer a próxima etapa. O Poços de Caldas já é um rali diferente, bem diferente daqui, não tem pedras, é mais terrenos de terra vermelha, é outro estilo de pilotagem. Amanhã de domingo não foi apenas para os mais rápidos, mas também para aqueles que buscavam diversão. O rali de regularidade, promovido pela Peugeot Esporte Brasil, estreou nos belos caminhos da cidade de Bento Gonçalves, com a presença de 63 carros da marca. Cada participante contribuiu para a arrecadação de 2,5 toneladas de alimentos doados para instituições carentes da região. Os gaúchos fizeram questão de acordar cedo para participar deste passeio diferente. E para entrar na brincadeira, a idade foi um elemento importante, já que os mais experientes, muitas vezes, são os mais precavidos também. Eu sou de Bento e cada mês eu vou a Montebello comprar vinho. Então, para mim, curva para cá, curva para lá, eu sei todas. Mas o meu filho me deu uma bússola para eu não me perder. Os participantes percorrem 76 quilômetros até a parada para o almoço. E no final, a dupla que menos perdeu pontos já pode se considerar profissional, depois de conquistar mais um pódio nos ralis de regularidade. A gente já correu umas quatro, umas quatro. E de quatro ganhou três? Cinco provas. Um terceiro, um segundo e três primeiros. Olha, eu vou usar a gíria da juventude. Show de bola. Show de bola? Show de bola. Foi maravilha. A minha família toda estava me esperando ali na esquina e grita e fazeiro e filmagem. Foi maravilhoso. E é nesse clima de festa que a Peugeot Esporte embarca nos dias 18 e 19 de junho em Poços de Calda, Minas Gerais. A gente tem um encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho